Campeonato Paranaense. Ontem teve festa em Cianorte, mas não para o time da casa. O Londrina conquistou o quarto título do interior na competição. Larissa Trevisan e Valdemar Loredo acompanharam. O Londrina veio para Cianorte, podendo até perder por dois gols de diferença, que ainda assim levaria o título de campeão do interior. O Cianorte precisava da vitória e a melhor chance foi aos três minutos com Vinícius. O Leão até pressionou, mas o Tubarão soube administrar a boa vantagem que conseguiu no jogo de ida. E o primeiro tempo terminou do jeito que começou, 0x0. A segunda etapa começou com o Cianorte pressionando. E o destaque foi para o goleiro Alain, que fez boas defesas e fechou o gol do Londrina. Mas aos 25 minutos, Xavier abriu o placar para o Leão. E não deu tempo nem da torcida comemorar, porque Euler empatou para o Londrina. Um golaço da entrada da área. O empate foi suficiente para o Tubarão garantir o quarto título do interior. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!